Fala pessoal, aqui é o Alien, hoje a gente vai corrigir o desenho do coelho, vamos ver se está certo. Ah, parabéns Ronaldo, parabéns Cato Galáctico, parabéns Ronaldo, parabéns Ronaldo. É esse que é o seu coelho, né? Parabéns, ficou lindinho, olha só que fofura, não é gente? Uma fofurinha, ok, mas vamos continuar assistindo. Ah meu Deus, vixe Maria. Merecido, oh coelho, não encosta nos outros, poxa, não está vendo que ela está triste? Merecido. Ah, coelho, não encosta nos outros. Ó, sabe lá na escola, um garoto já bateu na minha bunda quando estava triste, né? E o outro deu risada. Mas, vamos continuar. Espera aí. Vamos continuar, Jante. Merecido. Merecido. Mas, espera aí gente, poxa, a Flor exagerou, coitado. Nossa, mas a Flor exagerou, ele só é um neném, coitado. Nossa gente, a Flor exagerou muito. Opa, espera aí. Pronto. Vixe, gente. A Flor exagerou muito, casquinho coelho é só um neném. Ele é o meu neném e o neném do Ronaldo. Olha só o tamanho da Flor. Nossa, ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Vai embora coelho, vai embora coelho. Não quer você? Ficou assim, ó. Gigante. Olha o tamanho da Flor. Espera aí. Ó, fica vendo. Olha o tamanho da Flor, Jante. Nossa. Ó, olha o tamanho do beijo. Ei, coelho, é assim que se faz. Pera aí, pera aí um pouco. O que tem nessa água? É uma semente de pé de feijão? Hã? Posso saber? Ok, mas vamos continuar, Jante. Coelho, não dá muita... Coelho, não dá muita água pra essa planta. Por causa que... Gigante. Ó. Gente, ó. Fica de olho nessa canequinha pequena. Fica de olho nessa canequinha. Os objetos pequenos... Desaparecem. Ó, fica de olho nisso. Fica de olho. Ó, ó, ó. Calma. Fica de olho nessa canequinha. Ah, não. Ah, não. Isso daí é veneno pras plantas. Não, coelho, não é disso. Quanto... Quanto isso, olha só a cocujinha vindo. Alguém ensina pra esse cara que não precisa ter medo de altura? Tipo, a cocujinha não tem medo. Coelho. 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 Ah, peraí, gente. Oi, senhor. Vocês viram? A caneca sumiu. Ah, peguei você, Ronaldo. Não falei, gente? Pra ficar de olho nessa caneca, ela sumiu. E outros objetos aparecem quando ele precisa. Os objetos aparecem nem quando ele não deseja. Nossa, é muito doce. Não, assim você vai matar a prontinha. Adeus, coelho. Adeus, coelho. Hasta la vista. Te dou fiores. Nossa, se torceu todo. Se torceu todo. Caiu tudo no chão. Ah, que bonitinho. Mas, ae, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.